Olá, estamos iniciando mais um X da Questão aqui pela UPS TV. O tema do programa de hoje é o desafio Sebrae, que está na sua décima edição. Trata-se de uma competição de amplitude internacional, que simula a concorrência entre empresas virtuais. Daniel e Marcelo, tu já participaste, Daniel, de outras edições, é isso? Não é a primeira vez, né? Não, não. Não é a primeira vez. A gente iniciou a nossa participação com mais ou menos o mesmo grupo de pessoas. Em 2007, o tema do desafio Sebrae era a empresa de cosméticos, que a gente não teve um bom desempenho. E em 2008, a gente participou novamente com essas mesmas pessoas. Então, a gente procurou utilizar tudo que a gente tinha aprendido e até mesmo procurar enxergar os erros de 2007 para a gente melhorar, né? Então, em 2008, a gente acabou tendo um desempenho bem melhor. A gente acabou chegando até a final estadual, né? Que sobraram 20 equipes de um... Tinha iniciado em torno de umas 400 equipes. E esse ano aqui, a gente quer mais, né? A gente ficou, a gente chegou próximo, a gente viu que a gente errou em alguns detalhes que fizeram a diferença, né? Então, esse ano aqui, a gente está se preparando, a gente já está se motivando. E vamos ver se esse ano aqui a gente consegue ir mais longe, pelo menos ir à semifinal nacional, até mesmo tentar chegar à final nacional, né? O objetivo, pelo que o Maurício nos colocou no início, está muito na linha do empreendedorismo. Vocês, ao participarem da competição, vocês sentiram que esse aspecto realmente se desenvolveu em vocês, nas equipes de vocês, é realmente o eixo, é o grande aprendizado e, ao mesmo tempo, o grande desafio? Eu acredito que sim. A nossa equipe, até quando a gente juntou as pessoas para formar a equipe, a gente procurou juntar quatro pessoas que tivessem o objetivo em comum, que tivessem, talvez, até esse objetivo, possivelmente, de terminar a graduação, tentar abrir uma empresa, não sei se seríamos sócios, quatro, porque é complicado até, é muito sócia, né? Mas, de qualquer forma, poder utilizar o jogo, não só para, como eu disse, chegar, enfim, no nível de competição, tu passar do estado, mas também aproveitar o jogo e aprender. Aproveitar para utilizar as ferramentas que o jogo te proporciona e tu tentar tirar o máximo daquilo com as tuas decisões e tentar aprender o que eu poderia, utilizando no jogo virtual, o que eu poderia levar para a prática. Se eu tivesse a minha empresa, eu tomaria essa decisão, né? Então, acho que o jogo faz, te estimula a pensar dessa forma, te estimula a pensar como empreendedor. O que eu aprendi sobre o fluxo de caixa, sobre marketing, sobre custo fixo, custo variável, isso eu não aprendi na faculdade, mas o jogo me proporcionou aprender, porque eu tinha que utilizar no próprio jogo, né? Qual é o teu curso de Direito? Exatamente, é uma outra formação. Isso, é. A grande questão, né? Por exemplo, eu estou completamente fora das, entre aspas, os cursos que seriam direcionados à pessoa, até a empresa. Mas isso acabou, ao meio do curso, me estimulando e hoje eu vejo que, talvez não queira mais seguir Direito, mas talvez buscar o meu negócio, né? E o desafio Sebrae está servindo para mim como uma forma de ter uma experiência de como tocar um negócio, né? Porque se eu formar ali, dificilmente, né? Eu acredito que eu possa ir bem tendo o meu negócio, né? Então, está servindo até como um laboratório, né? Perfeito. Ter uma empresa. Daniel, vocês já estão com a equipe formada e já, certamente, pensando alguma coisa nessa linha dos brinquedos de madeira. Tu achou o desafio grande, maior, talvez, que na edição anterior, que eram calçados femininos? Não, na verdade, ele é maior, principalmente porque eu acredito que esse ano vai passar de 100 mil inscritos. Então, realmente, é muita gente. Então, a cada ano, tu vê que o nível aumenta e o nível dos participantes com quem tu está concorrendo aumenta. Isso, de certa forma, serve para te crescer, né? Durante o jogo, porque os teus concorrentes são mais fortes. Então, tu tem que começar tudo que a gente fez ano passado, foi bom, né? Valeu a experiência? Isso, foi bom, não foi o suficiente, mas foi bom, só que vamos tentar esse ano aqui procurar utilizar uma outra coisa que foi boa e o restante a gente procurar encontrar uma forma melhor. Porque eu tenho certeza que se a gente só fazer as coisas boas que a gente fez ano passado, a gente não vai passar nem da segunda fase. O que você achou da proposta desse ano, que é a questão de montar uma empresa que faça e comercialize brinquedos de madeira? Acho que o mais interessante até mesmo do tema é que, apesar de o tema ser um brinquedo, que talvez as pessoas pensam, mas como é que eu vou abrir uma empresa de brinquedos, né? Acho que o desafio Sebrae, ele aproveita também para dar uma ideia de que tem um nicho de mercado, que tem potencial de crescimento, mas ele acaba focando mais nas tuas habilidades empreendedoras, né? Então, ele acaba escolhendo um tema que tu olhe atentamente para ele no futuro, né? E preservando sempre o estímulo das tuas características básicas de empreendedor, né? Eu acho que essas características são mais importantes, independente do produto. Aí vocês têm que pensar, a empresa, a matéria-prima a ser comprada, como vai fabricar, tudo, 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 até a estratégia de divulgação de mercado, é isso? Daniel e Marcelo, pela experiência de vocês, Há alguma fase, digamos, iniciar o jogo, vai até essas finais, assim, mais complexas? Na verdade, para nós, o momento mais crítico é quando tu chega próximo à semifinal regional, em que as decisões, elas são semianais nas primeiras fases, né? Na terceira fase, ela se torna diária. Então, o nosso grupo, que todas as pessoas trabalham, e todas as pessoas estudam todas as noites, e ainda, alguns têm, nesse intermédio de tempo, curso de línguas, ou algum outro curso, a gente acabava se reunindo 11 horas da noite, ficava, às vezes, até 2, 3 da manhã, para tomar a decisão para o dia seguinte. Então, essa semana final, se torna bastante desgastante, né? E, para nós, foi o... O bom é que Farroupilha é pequeno, né? Então, para nós, era a questão de quadras e de minutos, estava todo mundo reunido, né? Mas eu imagino, para essas decisões diárias, as pessoas que moram longe em grandes centros, né? Como é que não fica complicado para tomar decisão, né? Daniel e Marcelo, a experiência de participar, né? do desafio SEBRAE, quer dizer, se vocês tivessem feito, no caso, o Marcelo concluído o seu curso de engenharia, você está fazendo direito ainda, né, Daniel? Mas, assim, entre fazer e não fazer, Daniel? Olha, eu acho que a pessoa, quando ela está iniciando a faculdade, ela é muito jovem, até para escolher... Cada vez mais, né? Exatamente, para escolher o que ela vai fazer na universidade, né? Naquela época, está sem responsabilidades. E eu acabei escolhendo um curso que foi um curso que eu me identifiquei, né? Me identifico direito. Mas, o que serviu o desafio SEBRAE? Eu tinha aquele estímulo por tentar seguir o direito, mas eu sempre tive aquele interesse por economia e investimentos, né? Para esse lado empreendedor. E o desafio SEBRAE serviu para me dizer se eu tinha, talvez, esse perfil para ser empreendedor ou não. Não sei se ele realmente diz se tu tem ou não, mas já te dá uma boa noção se tu tem aquela capacidade, se tu gosta daquilo, se tu, enfim, vai querer buscar as habilidades do administrador, que o desafio SEBRAE te impõe para... Aprenda para te seguir adiante. Então, eu acho que para isso que ele é importante, para te sentir como é que funciona uma empresa e ver se tu teria esse perfil para conseguir tocar um negócio, liderar, saber conciliar com os sócios essas decisões e ter essa agilidade para tomar a decisão e saber o que é melhor. Claro, não vamos, como é que é, entregar o jogo, revelar as estratégias, mas, Daniel, o que você diria para alguém que se interessou sobre isso? Que dica que você daria? Olha, a principal dica seria que essa pessoa, como ela vai precisar de outras pessoas para poder participar do jogo, que escolha bem essas pessoas, que escolha realmente como se fossem sócios, porque aquele tempo livre que ela tem, ela vai ter que estar junto com essas pessoas e se essas pessoas... Tem que ser bom estar junto com essas pessoas também. Exatamente. E também que elas tenham um certo interesse pelo jogo, como ela, e que se comprometam, porque o grande problema, eu vejo muitas equipes de amigos que eles formam as equipes e as pessoas não vão nas reuniões, não vão... Não se comprometem. Exatamente. Então, fica a pessoa que tem interesse que quer participar do jogo acaba ficando prejudicada por causa que escolheu parceiros e sócios para o jogo que, na verdade, não tem um interesse em comum, né? Importantíssimo isso. Exatamente. A questão de hoje termina por aqui. Nós voltamos na próxima edição com mais um assunto para a nossa conversa. Obrigado pela sua atenção e até lá. Tchau. 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 Tchau.